Se de algo seguro estou Que do céu me enviaram Essa filha que sonhei Quando a noite em sua cama Vou orar Eu fecho meus olhos Ela fala com Jesus E a Deus eu dou graças Pelo que me deu Mais que tudo Beijos de borboleta Cada noite a orar Flores brancas no seu cabelo Prenderei Caminha de um tom no cavalinho É a primeira vez Eu que me engolou de morango papai Mas eu tentei Com tudo o que eu fiz de mal Deve haver algo que eu fiz bem Merecer seus abraços Com beijos de borboleta Ao dormir Quince anos faz Hoje As formais se parecem Cada dia um pouco mais Uma parte de menina Outra de mulher Perfumando seu cabelo Maquiando sua pele Abrindo suas asas Há um mundo melhor Ao mundo melhor Mas me lembro Beijos de borboleta Cada noite a orar Flores brancas no seu cabelo Prenderei Sabes o quanto te amo papai Mas esta vez Te abraçarei Com toda a alma Depois eu irei Com tudo o que eu fiz de mal Deve haver algo que eu fiz bem Merecer seus abraços Com beijos de borboleta Ao dormir O tempo passou O tempo passou Dormirão Voar Mudará Seu nome Hoje Fará Fará Uma promessa A levarei Ao altar No quarto Da noiva Se olhando Você Me pergunta O que penso Digo que não sei Só sinto Que perco A minha pequena Menina Se inclinou E nos deu Beijos de borboleta Tem sua mãe Em mim Flores brancas No seu cabelo Prenderei Olhe a papai Que já é a hora Me leve ao altar Como está meu vestido De noiva Não chores mais Com tudo o que eu fiz de mal Deve haver algo Que eu fiz bem Para merecer seu amor A cada dia Beijos de borboleta Não sei o que mais posso pedir É assim o amor Sei que tenho que beijar E ainda que sempre Lembre Cada abraço de maña Beijos de borboleta Ao dormir Ao dormir O economizador Um De noiva Que já é na vez Che є Obrigado.